E aí pessoal, falando aqui que graças a Deus deu tudo certo, estou embarcando aí para o Brasil, um voo um pouco longo, mas graças a Deus que a Embaixo conseguiu o mais rápido possível. E agora é só encontrar a família, e é isso, obrigado a todos aí que oraram, que tiraram o tempo aí para... Sim pessoal, lembrar também da CBF, do André, André me deu uma força muito grande também, ainda está dando, então agradecer ao pessoal também da CBF.